O canal Sinucro de reclamo direto do Edifício Belo Reclamo, 1 bola 3, o torneio partida de Marcos, Paulo e Márcio, Marcos e Paulo pela primeira, Marcos, Paulo e Márcio, capricha gente! Fica brincando, fica! O Márcio joga! Olha o Márcio, vai em frente Márcio, capricha! Oferecimento do Casa da Fazenda, vamos pelas 6, pé de manga, mas do petrônio ao vivo, a casa da facenda ao vivo, a ponte do chope, pé de manga, Marlene Petrônio, ô Petrônio, cadê você Petrônio? Calma, calma meu irmão, vá devagar É o canal do Recanto, direto do Club Bola 6 Não sei não, acho que deu negro hein, acho que deu negro Eu acho que deu negro Marcos Paulo hein Marcos Dois fritos, forte esse nuca hein Eita Marcos Paulo, o Marcos veio essa É a negrona Olha, dois minutos e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta Fazendo mais rápido do clube